Oi gente! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que eu vou gravar um react em que eu vou reagir Bak, o Yujiro Hama vs o Bak, é o pai vs filho Vocês me pediram bastante pra mim reagir a alguns vídeos desse canal Sociedade Z Depois que eu reagir aos rapos de Bak E eu tô bem curiosa porque os dois são meio que monstros, principalmente o Yujiro, ele é muito forte E eu vou reagir esse vídeo aqui com vocês E é muito importante vocês saberem que eu tô reagindo pelo PC, tá? Porque agora eu tenho um PC Ou seja, daqui a pouco eu vou começar a fazer live Eu só preciso arrumar... Só preciso aprender a mexer na animo Que eu acho que na Twitch não dá pra reagir de anime Porque eu vou reagir na animo que é mais fácil, mais seguro Que eu não tomo ban Se eu tomar ban, não tem como tomar ban, eu acho, espero Bom, já me arrumei aqui, então agora eu só dar o pau 1, 2, 3, começou Ele matou o Luiz no Gratidão, então Hum... 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 Oxe, mas o pai dele é o pai dele Ele tá brincando com o perigo Ele tá brincando E assim o Baki fez E ele teve muito sucesso A sua mãe dizia pra ele ser forte Como o seu pai E a única lição passada pra Baki Ele cumpriu O resto ele não conhecia Mas ser forte sim E se o Jiruhama quisesse ver o resultado disso Ele poderia testá-lo aqui e agora E o Jiruhama E o Jiruhama olhava pra ele e ignorava A noite passava e eles jantavam E conversavam bastante Uma bela noite de pai e filho A primeira vez de Baki que ele saia com seu pai No momento Ao fim do jantar Baki vira e pergunta Pra Yujiro do nada Por que você matou a minha mãe? Ele nunca havia perguntado isso Mas agora Ele queria saber Yujiro se irritava e dizia Que o que ele fazia Ou deixava de fazer Era problema dele Gente, olha esse cara, mano Ele não se explica pra nada Nem pra ninguém E não era uma criança ressentida Que iria mudar as coisas Baki olhava pra ele e dizia Eu lutava pelo amor de minha mãe E você tirou tudo de mim Seu bastardo O bastardo aqui, galera É como se fosse Um filha da f*** lá pros japoneses Yujiro se levantava E a mesa rachava Ele olhava pra janela E uma aura saia de seu corpo O Baki se levantava Segurava Yujiro pelo colarinho E exigia resposta O vidro atrás Se rachava Esse tem coragem Esse aí já não tem mais nada a perder Lógico Eles queriam fugir E deixar tudo pra outro dia De repente Ele tinha sua mão segurada Pelo seu pai Para repreendê-lo Com o tapa na sua mão Só que o que acontece, galera Quando ele vai bater o tapa O Baki tira a mão E o tapa é ecoado Por toda a cidade As pessoas do prédio Entravam em pane Por causa do som Só que Yujiro Não dava tempo pra nada Ele continuava a atacar Mas não pra matar E sim como se fosse um pai Batendo no seu filho Pra repreendê-lo Porém, essa repreensão Do sangue e rama Quebrava as paredes Yujiro segurava Baki Pela cabeça E se jogava com ele Do prédio Aí, galera Depois disso Vocês nunca mais reclamam De levar a chinelada Da mãe de vocês Nunca mais Eles colidiam no solo E Yujiro se levantava Segurando Baki Tudo isso Sem um mísero arranhão Ele debochava de Baki Falando que não era possível Ele morrer só pra isso O Baki abriu os olhos E sorria Tudo havia começado E o Jiruhama Ia ajudar Baki A se levantar E de repente O Baki esmagava A mão do seu pai E golpeava Um filho que golpeava A cara do seu pai Que estava tentando Ajudá-lo a levantar Normalmente A sensação do filho Nessa situação Teria arrependimento E culpa Mas dali Era diferente A sensação Era como se ele Tivesse colidido Com uma rocha Que havia aguentado Todo tipo de castigo Da mãe natureza Por vários e vários séculos Yujiro tomava O tapa E devolvia O vento Ele se rasgava O Baki Era jogado Pra dentro Da recepção Do prédio A força tarefa Chegava e tentava Parar a briga Mas Yujiro Hama continuava Andando normalmente Os policiais Tinham que sair Da frente O vidro A sua frente Era quebrado Era como se nada Estivesse lá Yujiro Peliscava Baki Pra acordá-lo Ele pulava De dor O Baki Xingava E Yujiro Sorria O combate Começava Mas o que Que estava acontecendo Nenhum ataque De Baki Acertava Ele não Tá pra O pai dele E já preparava Um chute Nesse momento Baki Se sentia Como se fosse Um bebê Totalmente Indefeso Ele era jogado Pela escada Rolante Com um único chute Com apenas Dois passos Yujiro Hama Estava no andar De cima O narrador Descrevia Aquela situação Como um absurdo Yujiro Hama Tinha a resistência De cair de um prédio Tudo isso Sem nenhum dano A habilidade dele Era de dançar Pelo zai Sem nenhum problema Sua força Era força bruta Absoluta Em volta do prédio A polícia E o primeiro ministro Declaravam Estado de guerra As forças armadas Eram chamadas Toda força armada Terrestre Se dirigia ao local No combate Yujiro usava Uma habilidade Que dificilmente mataria Era chamado De chicote humano O seu corpo Se amolecia Baki dizia Que aquela técnica Era de mulheres E crianças Ele atacava E era respondido Com um tapa Nas costas Uma dor Inimaginável Simplesmente Baki Não esperava Por tamanha dor Aquela sensação De latejamento Aumentava mais E mais A cada segundo O Baki Não entendia O que estava acontecendo Ele já havia Experimentado Todo tipo de dor Experiências O que era aquilo Se ele por 18 anos Aguentou Todo tipo de castigo E havia se tornado Praticamente imune A dor Por que ele estava Se contorcendo Sem parar Yujiro olhava Calumente E dizia Que essa Coisa além Jogava fora O conceito De força Porém Ela não Era inútil Ele acertava Outro tapa No seu filho E ele Colapsava Ele se jogava Nas coisas Galera Pra tentar mudar O foco Da dor Pro seu cérebro Se distrair Mas por que doia Tanto O que acontece Galera O Yujiro Atacou O maior órgão Do corpo humano A pele Não importa Se você é Homem ou mulher Se você é Treinado Ou não Um golpe Na pele A dor É a mesma Por isso As torturas Antigas Visavam Machucar Apenas a pele Sabendo disso O Baki Pegava E devolvia O tapa Nas costas De seu pai Quando ele Olha Certo de ver Seu pai Perdendo sua Postura E gritar De dor Ele se espantava As veias Saltavam Por todo Seu corpo Meu Deus Olha isso Gente O mangá É muito bonito Olha isso As traças Gostariam Suas vidas No combate De repente Tokugawa Chega E diz Que se certificou De punir O primeiro Ministro Para ele Não ousar Chamar As forças Armadas Para atrapalhar Aquele evento De pai e filho O evento Que ele considerava O maior Do mundo O Baki Não Que se certificou Não O Baki Não O Baki E o Baki A cara dele. Assim querido, cara. Meu Deus. 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 O cara nem tirou. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele começava a sangrar e chorar muito. Ele fechava os cunhos e entendia que a situação era séria. Ele cortava a hemorragia do seu corpo. O espírito de luta de Bach explodia. Ele saltava e atacava. Tudo que ele jogava, seu pai bloqueava. E o Juro não era só super forte, super resistente, super rápido. Ele também é o mestre em todos os estilos. Só que Bach, galera, como um bebê, ele sentia que estava brincando com o seu pai. Como se fosse apenas um pai comum brincando com o seu filhinho. Essa era a brincadeira deles, galera. Olha que absurdo. As pessoas comuns só escutavam os barulhos em uma velocidade tão extrema que os braços e as pernas. Eles sequer eram vistos, pessoal. Bach sentia algo à distância. E dizia que ele estava lá. Mas ele iria mostrar o seu estilo. Bach mudava, copiava o maior adversário de um T-Rex. E o Juro adorava e se espantava. Era como se um dinossauro estivesse à sua frente. A 13 quilômetros, Pika estava em cima de um prédio. O Bach tinha feito tudo isso. Ele tinha feito a pose do Triceratops para que Pika houvesse. E o Juro entendia que aquilo à sua frente era além de uma fantasia. Desde jovem, ele sempre quis saber como era lutar com um dinossauro. Bach atacava e eles se colidiam. Uma onda de choque acontecia. Era como se um dinossauro realmente colidisse. O carro à frente era tombado. E o Juro era empurrado. Tudo isso por Bach. E o Juro sorria e se impressionava. Um garoto de 70 quilos havia feito todo esse estrago. E o Juro ficava sério. Ele prometia que colocaria Bach e sua imaginação no lugar. Ele ativava uma forma de luta. Ele chamava da forma final o Juro. A sua camisa estourava. Uma onda de choque surgia. Algo espiritual. Sem dano algum. Ninguém tomava dano. Todos sentiram aquele choque. Mas ninguém se machucou. Porém, os vidros e as janelas rangiam. Um clarão surgia. Da onda de choque, um demônio sorrindo era liberado. Todos os presentes escreviam aquela imagem. Ou seja, não era alucinação. Todo mundo enxergou aquilo. Aquilo era o estilo rama. Uma forma que o Juro não sabia o nome. Nas costas dele parece que tem um desenho. Mas era uma imagem que simbolizava o seu sangue. De repente, ele começava a socar e chutar. O ar era perfurado. Ondas de choques eram dissipadas. Bach dizia que a força de seus punhos era incomparável. Os seus músculos exalavam um poder incomparável. Os seus pés tinham uma velocidade incomparável. E o Juro era um monstro. E o Juro não copiava ninguém. A única coisa que ele copiava não era animal, não era dinossauro. A imitação era dele próprio. Ele não queria fazer nada que ninguém fazia. Ele era o único. Pra que o maior ser da terra vai copiar alguém? Ele não precisa. Bach caminhava e ambos sorriam. De repente, Juro perdia a consciência e começava a cair. Antes dele colidir com o solo, o ogro acordava. Ele se perguntava quando foi a última vez que eu fui apagado. E o Juro exalava orgulho e alegria. Todo mundo, exceto o Dopo, estava perdido. Ninguém tinha entendido nada. E o que tinha acontecido? Galera, o Bach havia acertado num instante de 0,5 segundos. Antes mesmo do cérebro de Juro Hama ter reação. Dopo dizia, aos 18 anos você atingiu esse nível. O que você tem passado desde tão jovem? O que aconteceu pra você chegar nesse nível, Bach? E o Juro sorria e falava, você realmente é o meu filho. O meu melhor brinquedo possível. E o Juro reconhecia a força de seu filho e dizia, Venha cá, eu vou dar um tapinha de reconhecimento em você. Bach se assustava e falava, não seja ridículo. O que está acontecendo? Ele ficava confuso. Ele se irritava de repente. E cara, o seu pai queria reconhecê-lo. Na hora que Bach percebia, galera, lágrimas começavam a cair de seu rosto. Eu vou chorar. Ele nunca tinha sido elogiado por seu pai. E o Juro novamente tentava chamá-lo, mas Bach ficava confuso. Como assim meu pai quer me acariciar? Bach gritava de raiva, ele ficava incomodado. E o Juro dizia que ele só estava elogiando o seu filho. O que era de tão estranho em um pai elogiar o trabalho do filho? Bach congelava e seus olhos começavam a se encher de lágrima. No seu peito, uma dor surgia. Esse momento emocionava a Topo e Tokugawa. Pela primeira vez na vida, em 18 anos, ele estava sendo elogiado por seu pai. O sentimento de uma criança ao ser elogiado pelo pai. Isso Bach nunca tinha sentido. Bach falava que aquilo não era engraçado. O Juro, galera, ele não entendia o estrago que ele fez na vida do seu filho. Seu punho sempre foi fechado pra machucar. Agora era como se ele quisesse tocar no seu filho precioso. De repente, o Bach fugia porque ele achava que poderia ser uma armadilha. Ele dizia ao seu pai que eles estavam lá pra ver qual dos dois era mais forte e não pra esse papinho. E o Juro concorda e fala, realmente, é um bom momento pra gente testar a essência das nossas forças e a natureza do nosso sangue. Quando Bach pensa essência, natureza, ele sentia um choque. Era seu pai o abraçando. Ele dizia que ia dar um tapão de reconhecimento no seu filho. Bach queria lutar contra aquele sentimento. O carinho que seu pai nunca deu pra ele estava chegando. Mas a força absoluta estava segurando ele. Seu pai fazia carinho e suas lágrimas corria. A dor reprimida, silenciada. O silêncio de Bach, de nunca ter reclamado por toda a sua vida, virava lágrimas. E como uma criança, ele chorava. E o Juro matou a sua mãe. Ele transformou sua vida num inferno. Desde criança, Bach viveu entre a vida e a morte, a fim de superá-lo. Bach se debatia nos braços de seu pai, até que depois de um tempo, o seu pai pega e o arremessa pra longe. A luta retornava, a real face do ogro aparecia. Ele era o pináculo da força. Ele não era nem bom nem mal. A força é pura. Os fortes, eles criam situações e eles não vão cumprir as condições. A cena corta pra mãe de Jújiro, que era entrevistada. Perguntavam pra ela o porquê dela não ser mais mãe do ogro. A resposta era porque ele era uma grande embarcação. Algo além dela própria. Desde seu nascimento, ele exigia ser alimentado. Algo muito poderoso. Ela sabia que aquilo nos seus braços era feito pra bater em pessoas e animais. Muitas pessoas o têm como nojento, mas ela, como uma monge, não falaria isso. Buda e seu filho jamais lutariam. Se você tentar vencê-lo, o sangue rama é sombrio desde o seu nascimento. Então esteja preparado. O combate retornava e Jújiro chamava seu filho de inútil, pois aparentemente Baki não iria resistir. De repente, eles sentem algo estranho atrás deles. Quando eles olham, era Pico, o predador de dinossauros. Aparentemente, ele queria lutar. Só que o que que acontece? Baki se levanta e o soca com muita força. Quando Pico iria ficar puto, ele olha pro rosto de Baki. E Baki dizia pra ele ficar longe. Pico não entendia uma palavra sequer. Ele veio do período dos dinossauros. Mas na natureza, quando algum animal pode chegar à sua presa, o animal entende o que que é uma repreensão. O que que é esse senso comum que isso tem entre os animais? Pico sentava e ficava quietinho. O combate de pai e filho retornava. Hum, gostei. que ele não venceria com tal habilidade. Pai e filho paravam na frente um do outro, como samurais, prestes a sacar a sua espada. Ou melhor, como cowboys no faroeste, pronto pra sacar o revólver. Os dois se encaravam. Com as mãos no bolso, eles iriam decidir quem que era o mais rápido. De repente, Yujiro tira a mão e diz que irá contar até cinco. Ele dobraria um dedo a cada segundo. Quando sua mão se fechasse, seria o momento que ele iria atacar. Ele faz a contagem e o soco vem. De repente, Baki se move numa velocidade absurda, como se fosse um movimento de um espadachim. Mas o soco de Yujiro era mais rápido. Só que Baki não queria vencê-lo na velocidade. Se Yujiro avisou que o soco viria, ele pagaria por isso. Baki respondia com um golpe no queixo, seguido de uma imobilização, chamada K.O., o Rei Tigre. Todo mundo se chocava. Aquela imobilização não dava pro Yujiro sair de lá. Aquela posição era absurda, uma posição definitiva. De um prédio, o Oliva assistia e se impressionava. O pescoço de Yujiro estava amarrado pelas pernas de Baki. Os seus braços travavam o braço da criatura mais forte do mundo. Baki olhava pro céu e dizia, meu pai está abaixo de mim. De repente, Baki sorria e alerta que quebraria seu braço se ele não admitisse a derrota. Calmamente, o ogro começava a erguer o braço. E o solo impedia de se mexer, de sair daquela posição. Era só ignorar o solo. Todo o concreto que impedia ele era ignorado e perfurado. Tudo era destruído. Yujiro golpeava e saía. Baki era jogado pra longe. Oliva se assustava com ver o asfalto daquela posição, daquele ângulo, como se fosse um pedaço de gelatina. Baki entendia que o seu pai era um exemplo maior de força. Um truque contra o seu pai, ele se desculpava por ter usado apenas esse truque simples. De repente, Baki se urinava. Yujiro se irava e dizia, que vergonha! O tigre rei se mijando e chorando durante a luta com tanta facilidade. Baki olhava pra ele e fala, realmente, eu chorei durante o combate, eu me mijei, mas vamos fazer isso de novo. E Baki ataca sem pestanejar. Só que nada acertava o ogro. Tudo era respondido. Porém, Baki começava a aguentar e bloquear de pouco a pouco, cada vez mais. De repente, a cena corta pro nascimento do ogro, onde o bebê Yujiro tinha consciência no seu nascimento. Ele sabia distinguir se a partida era ou não um inimigo. Um bebê que nasceu com o olho aberto. Um ser além de qualquer ser vivo. Mesmo no fundo do oceano, o narrador conta que ele teria 99,9% de chance de vencer um tubarão gigante ou uma baleia. Nenhum vírus ou bactéria, talvez nem o tempo era páreo pro mais forte. Yujiro dizia que daria uma surra em Baki pra que seu geni rama viesse à tona, o seu sangue, se mostrasse seu verdadeiro eu. Ele ativava a Demon Back e dizia pro seu filho que ele era o único que poderia dar alegria. Muito puto, Yujiro preparava o ataque final, o baque gelava. Na sua mente, o rosto distorcido da sua mãe aparecia. Do nada, ele era jogado pra longe e colidia com o carro. Sem ter tempo pra nada, Yujiro aparecia na sua frente e começava a atacar. De repente, a cena corta e vamos pra um grupo de exploração, onde o mangá mostra pra gente um grupo de exploradores descobrindo gravuras antigas com a aparência de Yujiro nessas gravuras lá no Egito. Essa semana, eu fiz um vídeo onde eu conto um pouquinho melhor sobre a origem do Ogro. Eu não vou contar nesse vídeo pra não ficar gigante, porque eu tive que reunir várias informações. Então, pra não deixar vocês perdidos, eu só vou contar isso. Se você quiser detalhes, o link tá aqui no card. Clica lá e vai assistir. Volta pro combate, Yujiro atacava sem parar. A ponto de Baki se mijar, Yujiro golpeava pra matar. Seu filho lutava contra a violência suprema, o monstro que os países temiam. Toda aquela violência era jogada a ele. Um, dois, três, pause aí. Volto. Meu amigo. Meu amigo. Que medo. Yujiro perguntava o que que Yujiro estava fazendo lá. Yujiro. Pai. Pai. Ele dizia que seu filho estava tendo problemas com apenas uma criança e dizia pra Baki vencer aquele combate. Kokugawa diz que aquele lá era o único homem além de Yujiro a ter derrotado os Estados Unidos. Ele era um verdadeiro monstro na Segunda Guerra Mundial de Okinawa. Mas pode que Yujiro. Em 1945, no mês de abril, a guerra durou seis meses e uma ilha pequenininha, mil toneladas de munição foram disparadas em Yutiruhama. Bombardeio do céu e mar a ponto de mudar todo o formato da ilha. O pai de Yujiro não tinha um arranhão sequer no final. O pelotão inteiro foi dizimado. O bombardeio retornou e ele não tinha um arranhão sequer. Num navio com dois mil soldados, ele pulava lá. O seu corpo era anormal. um monstro gigantesco maior que seu próprio filho Yujiro. O navio que Yujiro invadiu só era possível ser tomado daquele jeito com um barco, galera, lotado de tanques de guerras. Mas apenas um homem fez isso como se fosse um lutador enfrentando crianças. De volta ao combate, Yujiro desaparecia. Yujiro dizia que aquele momento foi muito nostálgico. Por mais que ele e seu pai fossem opostos em tudo, ele sentia saudade. Eles eram bem diferentes, tanto em estilo de luta quanto em personalidade. Yujiro dizia que seu pai tinha uma técnica extremamente poderosa e ele havia derrotado os Estados Unidos com essa técnica. O ogro derrubava Bak e o pegava pelos pés. Ele dizia que os fuzileiros chamavam aquela técnica de dress. Yujiro girava seu filho como se fosse um nunchaku. Enquanto Bak era girado, galera, ele se feria e sangrava muito. Tudo isso numa velocidade absurda. Num raio de 100 metros, as pessoas fugiam porque tinham medo de ser acertadas. Yujiro parava de girar. Bak falava se defenda, se você é um verdadeiro rama, não morra. Bak era jogado no carro e o carro tombava. Ele voltava a girar e ficava polidindo com o carro. De repente, o cérebro de Bak em formato de demônio é mostrado e ativado. O carro todo danificado. Porém, Bak se recuperava. ele pulava na frente de seu pai e um flashback é mostrado pra gente. Na mente de Bak, o Yujiro estava com ele num penhasco e ele falava pro pequeno Bak se jogar. Boe! A essência dentro dele que nasceu com Bak deveria sair. Ou os dois deveriam dormir. A essência do corpo de Bak tinha que aparecer ali e agora ele pega o Bak e joga no penhasco. Bak se quebrou todo, caiu num rio todo o perido. Porém, ele havia sobrevivido. o flashback acaba e Bak dizia ter um presente pro seu pai. Ele havia feito um bonequinho enquanto ele estava sendo jogado no carro. Bak havia evitado os danos fatais, pegado peças e feito um bonequinho, galera. Olha que absurdo! Bak ativava o cérebro demoníaco e atacava. Agora, Yujiro sentia a dor. De repente, o seu nariz estava sangrando. Bak atacava sem parar. Opa, opa, opa. Yujiro estava no topo a vida inteira. Nada nem ninguém à sua volta. Yujiro tinha tudo. Sua vida não tinha sentido nenhum. Porque ninguém era páreo pra ele. Mas agora era diferente. Bak começava a atacar. Ele chamava seu pai pra brigar. O cérebro dele assim, ele meio que despertou o sangue. Ele desviava e golpeava até que o ogro caía no chão. Quando que Yujiro rama caía no chão? Caiu. Que fraco troca no... O cérebro sorria. Yujiro levantava sorrindo. Ele adorava a relação que ele e seu filho tinha desenvolvido. Ele olhava pra Bak e dizia logo você será um rama que não precisará tomar cuidado com nada no mundo. O Bak o interrompe e diz que não é porque ele é um rama que ele precisa viver como um. Bak emanava uma aura e saltava. Ele golpeava com toda a força. O impacto gerava explosões de ar. Yujiro adorava. Ele se perguntava quando que eu sentia essa dor. ambos sorriam o Bak se parecia cada vez mais com o seu pai. Yujiro falava que aquele momento era ótimo. Ele odiava a vida inteira ter ficado impediado mas agora era diferente. Afinal, nenhum lutador, nenhum animal, nenhuma arma, nem o lado criminoso da sociedade, nem o poder do Estado, nenhuma força militar, nenhum brinquedo no mundo tirava o seu tédio. Mas agora era diferente. Tudo poderia mudar. Yujiro vagou por anos. O seu desafio veio dele mesmo, do seu próprio filho. Com seus punhos mais afiados que uma espada, mais rápido que uma bala, maior que qualquer besta, mais horrível que qualquer criminoso, mais imprevisível que um sniper. Esse era o Bak. Esse era o seu filho que estava na sua frente. Enquanto ele dizia isso, o Bak interrompe e diz que gentil foi um anjo e dofreu como um dia adorável. O Ogro sorri e concorda. Só que de repente, galera, a namorada de Bak aparece e dizia que todo esse papo não fazia sentido. Ela não estava lá para ver isso. Se eles fossem lutar ou desistir, se eles poderiam fazer isso de uma vez para parar de enrolar. Bak começa a sorrir e dá uma concordada. Pai e filho param lado a lado. Bak dizia que eles brincavam daquele jeito justamente por ser pai e filho. Tudo o que ele fez aquela noite só foi possível porque seu pai não se aguentava. Humanos comuns morreriam. De repente, sem pestanejar, o Ogro ataca seu filho, mas Bak se defendia. Bak conseguia girar o seu pai no ar, uma técnica do Aikido. No ar, o Ogro golpeava, mas Bak defendia. Porém, ele era afundado no chão ao defender. O seu pai, ele sequer caía. Ele tinha parado em pé em todo esse tempo, nesse processo que ele girou no ar. aconteceu tudo isso. A gente entendia que aquela luta não era nada normal. Bak ia pra cima e chutava, mas ele não mirava o rosto do seu pai e sim puxar o seu cabelo. Cada um estava na presença dos únicos capazes de fornecer aquela luta absurda. O narrador conta pra gente que aquele combate beirava o divino. Eles eram os mais fortes de todos. Eles eram o bináculo da força. Ninguém conseguiria desviar o olhar. Bak era é o chama. O cara morria e voltava. para saber quem seria o vencedor. Eu acho que não vai ter esse vídeo. Eu acho que não vai ter esse vídeo. Bak partia para um estrangulamento e o Juro se levantava e saia andando como se não fosse nada. Como se fosse apenas um pai com seu filho nos ombros. O Bak colocava a mão no cabelo do seu pai. Ele soltava o estrangulamento e Bak ficava feliz e relaxado. Mesmo que o homem abaixo dele tinha tirado tudo da sua vida, ele ainda era o seu pai. E o Juro ia falar algo e ele recua. ele tinha dificuldade para falar aquilo. Porém o Bak olhava e entendia que o seu pai estava querendo dizer que estava na hora dele sair dos seus ombros. E o Juro diz que alertá-lo disso fez ele sentir um pouquinho de arrependimento. Uma luta de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sorrindo, o Juro era arremessado de cabeça no solo. Ele se levantava sorrindo. Ele era atacado por Bak sem parar e ele ficava de braços abertos sorrindo. Ele respondia tudo aquilo com um tapa na sua orelha. a mesma forma que o Juro Rama havia estourado os símbolos de sua mãe. No caso aqui a mãe de Bak não a mãe do Juro. De repente o grupo de exploradores no Egito encontrava uma gravura com um homem forte e pequeno e um homem forte também só que grande. Ambos se preparando para colidir. Dois demônios que podiam ser pai e filho com uma multidão à volta. A mesma situação que estava acontecendo na luta de Bak e Juro. Uma profecia? A gente não sabe o que é aquilo ainda. A cena à volta e Juro esmagava a cabeça do seu filho. À sua volta todo mundo se chocava. Um tempo passava e ambos se acertavam. Não existia mais artes marciais. Aquilo era uma trocação de força, um concurso de macheza. Na plateia um homem começava a adorar Juro. De repente outra mulher aparecia e fazia o mesmo. Ela o adorava. Um flashback aparece e mostra um povo bem pobre e doente. Um povo sofrido. Pessoas fracas e à frente Juro rama. Onde ele os libertava. As pessoas que os maltratavam as pessoas que os reprimiam eles iriam morrer. Juro os libertava. Só que não se confundam. Juro não fez isso porque ele era bonzinho. Ele não era aliado de nenhum deles. Ele não era uma imagem de ai que cara bonzinho que cara bacana salvou a gente. Nada disso. Juro queria se testar. Porém as pessoas olhavam pra ele como uma imagem forte a ser seguida. De pouco a pouco ele se tornava um boato. Ele fazia tudo sozinho por todo mundo por toda a sua vida até alcançar o topo da maior nação de todas sem qualquer problema ou qualquer dificuldade. A sua alcunha era o ogro o demônio de batalha. A nação jurou a ele os fracos começaram a adorá-lo como se fosse um anjo um presente de Deus. De volta à luta dezenas de milhares de pessoas aguardavam o resultado. Não só quem estava à volta na internet e na TV todo mundo estava assistindo eles queriam saber quem seria o mais forte. Sangue de pai e filho surgia e o Juro parava de atacar e apenas recebia os socos. De repente Juro o abraçava e o esmagava da mesma forma que Juro matou a mãe de Baki. Baki cai no chão e Juro começa a olhá-lo. Ele via os danos internos fraturas todo o seu corpo machucado fraturado lesionado dos pés à cabeça hemorragia por todos os órgãos. Juro parava coçava a cabeça e decidia parar seu filho não estava aguentando aquela pressão seu filho não era tão forte como ele ainda. ele saia de repente ele sentia algo olhava pra trás e era a vontade de Baki a vontade de continuar lutando isso se tornava uma aura mesmo que seu corpo estivesse desfalecido todo ferrado e assim a luta de pai e filho terminava a luta de Baki e o Juro Hama se vocês curtiram o vídeo contem o seu like com a sua inscrição se vocês tiverem alguma coisa pra complementar coloquem aí embaixo nos comentários acho que o carinho surgiu falando que fiquem com Deus e tamo junto chega chega ia ficar assim pra sempre porque o Baki não ia parar de lutar por causa da vontade dele e o Juro não perde né então né eu acho que o Baki ele consegue ganhar do Juro tipo mas tipo é que o Juro o Baki ele ainda é um adolescente eu acho que isso não tem muito muito a ver mas o Juro tem muita mais tem muita mais experiência que o Baki ou seja se o Baki continuar vivendo a vida dele nesse objetivo eu acho que ele consegue virar um monstro igual o Yuchiru e o Yujiru tem outros desses tipo o Baki versus o Bik Pico sei lá o nome do cara era um dos vídeos assim se vocês quiserem eu posso trazer aqui outros então gente faz o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva aqui no canal como eu falei eu consigo fazer live agora então eu vou assistir o Baki em live com vocês mas eu só tenho que configurar os negócios e eu sou meio erda então acho que vai demorar um pouquinho eu vou apanhar pra aprender mas eu vou aprender então a gente faz o vídeo é nóis tchau falou até o próximo vídeo fui tchau